Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Naiemi Seyo Abraba Na Diegui E sobe Bibie Moana Eiei Nami Naiemi Seyo Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Eiei Nami Naiemi Seyo Abraba Na Diegui E sobe Bibie Moana Eiei Nami 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 Abraba Na Diegui Eiei Nami 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 Miseyo Mida wansiyo Minyankufo Yenti mina wanyemi Seji Angwa wanyi wandumfwe Bebi a wopi a Bebi a wopi a Yenti mina wansiyo Minyankufo Yenti mina wanyemi Seji Angwa wanyi wandumfwe Mida wansiyo Minyankufo Mida wansiyo Yenti mina wanyemi Izeji Angwa wanyi wandumfwe Mina wansiyo Mida wansiyo Minyankufo 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 Mwansiyya Minyankufo Mitzakufo Mida wansiyo Mdumfwe M Cohen M punish M眩 Amém. 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 Eu odeio meu amor Meu amor Eu odeio meu amor Eu odeio meu amor Eu odeio meu amor Amém. 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 . . . A gente vai falar o amor... A gente vai dar umaどquinha, Então a gente vai falar aqui, A gente vai falar. A gente vai falar no meu amor. Por que você vai falar no meu amor? Não vai falar muito bem. Deve falar lá da próxima. A gente vai falar no meu amor. A gente vai falar no meu amor. A gente vai falar. Vamos lá de novo. Amém. 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 Ajuda-se um julgamento e eu me lembro Eu vou te ajudar segundo a vida Não och eu te lembro, eu vou te ajudar Não. Eu não vou te ajudar Não. Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Essa me vaccou Ah bada, ah bada Assim que você te ensina. Você se vê na minha família. Estão se animando, mãe? Estão se animando? Estão se animando? Eu não soube. Eu não soube. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 e eu e isaac e nha meneu bebê e bobbya jacob nha meneu wate e era de uma ura a vói a vói nã e vói nã nã sa sua no vati usari fiwa uva mo hude mona ua dvani ho hude mona a samadvani ho a samadn fuen tivani wantina wate Deus te abençoe, Deus te abençoe e vá-lo para não praticar, Deus te abençoe. Pense. Pense. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 E aí E aí A comunidade poderia curtir dasbandonais Beuses então talentos Então você se apaixonar. Mereza. Você também pode pôr-la sempre ne continue Sim! 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 Amém Israël 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 e dos dias que estão lá... e do meu filho assim tu, defoque-se que at home... Aconteçamos que os passaram a dizer, Nós falamos as 30 tidurias de eles, Para a gente que estou aqui, Eu sou aqui, Como eu estou aqui, Na minha atenção é uma história que Eu falo que as pessoas que eu tinha dinheiro, que elas falaram as comidas, eu falo que as coisas que não estavam gravados lá, eu falo que assim, Então, a música foi produzida em casa. E com o sábado, m'iclêndo com um palco de Pincel, e também o saiu. Estou aqui na minha primeira época em São Paulo, alguns saibam e derrame sua música. E também, a música de Niemannia. Ninguém vem. Então, o que eu vou fazer é a Bábana, é a Ghana para uma festa de match. A indústria da gospel, você sabe? Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, o tempo está chegando, para que a música da gospel, você vai te levar, para Ghana, até que você vai, porque você sabe, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te dizer, e eu tomei meu preu, que você espera comigo em dias da Ufaiyá, o Senhor abraham disse que ele disse que eu disse o gospel muito bom o meu amor, o meu amor, o meu amor eu posso dizer que o gospel dominou todos os gana eu vou dizer que não há certeza há alguns gana, tem que esperar eu vou dizer que o dia 7 de julio eu vou dizer que é o dia 7 de julio eu vou dizer que ele disse eu vou dizer que ele disse Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.